E nós convidamos você para a cobertura da TVNBR na posse presidencial no dia 1º de janeiro. Boletins ao vivo, de hora em hora, a partir das 8 da manhã de vários pontos da Esplanada dos Ministérios. E a 1h30 da tarde, a cobertura completa da posse da presidenta Dilma Rousseff, com matérias especiais e convidados aqui no estúdio. Você pode participar enviando comentários, fotos e vídeos pelas redes sociais. Não perca!